o que que a flor falou vai comer? estrogonofe o que? é estrogonofe ah, estrogonofe? muito gostoso? muito gostoso entendi e o que mais a flor falou vai comer? é cenourinha, é um de sonorio ah, cenourinha com molho? entendi é azedo é azedo? gostoso, tá? muito gostoso? não, pode saber tudo bem, meu príncipe tudo bem, meu lindo como que tá? tudo bem, José? tudo bem, meu lindo Deus abençoe, viu? Deus te abençoe